O tempo da sua chuva iria molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, vivia a lua Isso não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, vivia a lua Isso não sei, não sei, não sei, me dá um tempo